Salve meus lindos, vim trazer pra vocês as melhores, piores jogadas do Mundial de 2017, beleza? Esse é um videozinho feito do... um game aleatório, vou deixar o link do vídeo, o primeiro link aí na descrição, tá bom? Videozinho quente pra vocês, metazinha de 750 likes aí pra gente trazer mais vídeos e reagir a mais vídeos engraçados, velho. Espero que vocês gostem, tá bom? Não levem o título a sério, é só o título zoando, brincando, Então, ah, o Chigão criticou o fake, criticou o bang, aquele que... Cara, é zoeira, cara, é entretenimento, é só brincadeira, não levem a sério, tá bom? Bora isso, meus lindos, eu vou pra vocês, que tá rolando um sorteio no meu Insta, sorteiozinho de 50 reais pros meus novos seguidores, só siga lá, já vai tá participando, sem mais delongas, vamos pro vídeo, galera. Piores jogadas do Mundial de 2017, velho. Videozinho do um gamer aleatório, cara. Esse videozinho muito bem editado, por sinal, o primeiro link aí tem a description. Uh, eu. Eu aí, velho. Os profissionais erram, viu, rapaziada? Pode dar... Pode dar flash na torre, sim. Meu Deus. Olha, viu aí, ó. Só mundial, isso aí no Mundial, tá, rapaziada? Em tese, né, os 32 melhores times do mundo, cara, 2017. Não, 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 esse aí do, esse dozinho aí foi pegadinha, velho. Esse do C aí foi pegadinha, cara. Esse aí eu não peguei, que não rolou. Esse aí foi rápido demais pros meus olhos. Ou ainda não foi? Esse aí eu não... Eu reparei, cara. Foi muito rápido pros meus olhos. Teleportes, velho. Muito bom esse TP. Eu... Eu de teleporte ali, velho. Eita, aí lascou, hein? Aí o cara vai muito brabo. Aí ele... Eu de teleporte, velho. Errou de skill aí. Eita. Vamos lá. Manda boa. E aí? Entendi. Ah, mas isso aí foi... Foi ok, foi ok. Sandrasinha no vento ali. Eu de... Eu de licinzão. Não, mas... Os proprays até errando, eles erram com classe, né, velho? Tipo, não tem nada tão grotesco assim. Por hora, né? Tá, velho. Parabéns. Pô, olha. Aí você me quer, velho. Tá me tentando te proteger, irmão? Meu, o galhão na torre ali, velho. Em breve ver, rapaziada. Mano, não existe Seju que acerta a ult quando engaja. Não existe. Não existe, rapaziada. Tô te falando. Mano, velho. Ele dragão no bote ali, velho. Mano, falando. Não existe Seju, velho. Não existe, cara. A Seju nunca vai engajar com a ult e acertar. Nunca, cara. Pode ver. Vai errar de novo a ult. É a ult, com certeza. Viu? A ult da Oriana. Meio de nada ali, velho. Meio de nada ali, velho. Tá, mas essa ult aí que a Oriana errou foi aceitável, vai. Dá um desconto. Tá bugou a imagem? Tá bugou a imagem? Tá bugou a imagem? Eita. Eita. Fala. Pô, mas o Aronguiz é só no Olézinho também, né, velho? Tchau. Não, mas... Nessa aí, vamos dar um mérito pro Jayce, vai. Vamos dar um mérito pro Jayce. Nossa. Meu de nada. Rapaziada, não se sintam mal, viu? Até os melhores erram. Muitas vezes, inclusive. Eita. Eita. Ainda não sabe como antiga, hein? Rony de GPzão ali, quente. Vai dar um trabalhão fazer esse vídeo, hein, velho? Pegar essas... Todos esses vídeos separados, sabe? Dá um bom trabalho. Eita. 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 Só o bulezão pro gado, né, velho? Ah, quase. Quê? Peraí, 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 peraí. Essa eu buguei. Ah, só o quadzão foi. Mé. Quem nunca, né, velho? Quem nunca? Quem nunca, né, velho? Vamos dar um desconto aí, porque quem nunca, né? Eita. Eita. Tá vivo? Tá vivo? Só o bait, pelo bait do clone, né, velho? Tá o cara, ele correu atrás. Pô, não dá pra saber, né, rapaziada? Vamos dar um desconto que não dá pra saber, né, velho? Não o cupo, velho. Não dê. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Ó. Tchau, Rakan. O Oda tá fazendo história aí, velho. E o de Manta Rita. Vai, isso. Vai pra cima dos três, cara. Confira no seu potencial. Boa, Bang. Bang, né? Aí o Bang fez a boa, hein? Só a cadecada do Bang, né, velho? Aí, sou eu de Vlad ali. Ali é o Kinasão de Vlad, cara. O brother meu. Kinasão de Vlad ali. Kapa. Toma ali. Eita. Eita, Gragão. Eita. E não, chefia. Né, eu pensei que o Gragas ia ser o suicida, mas o Tussler... Tussler. Tussler. Foi fazer a boa. Tussler. 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 O cara morrendo ali pra torre. Viram? Não, ali a Tristaninha fez a boa, né? Aí, fui eu de Tristana. Cara, parece que os ADCs em campeonato demoram mais pra morrer. Vocês já repararam isso, velho? Mãe, se o ADC dá uma calecada assim na sua lokiu, irmão. Deu dois segundos, ele tá... Deu meio segundo, ele tá morto, tá ligado? É tipo o ADC, é tipo essa Tristana aí, tá ligado? Então tá aí pra vocês, meus lindos. As piores, as melhores, piores jogadas do Mundial, cara. Espero que vocês tenham curtido, meus lindos. É o vídeo mais descontraído, tá ligado? Não esqueçam aí de se inscrever no canal, tá ligado? Vou deixar outros videozinhos pra vocês aqui ao lado. Deu uma olhadinha que vocês vão gostar muito, velho. Temos juntos, meus lindos. Fiquem com Deus e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, meu irmão.